Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Felizão demais aqui com o presente que eu ganhei Que eu me dei, que a Lua ajudou a me dar Só agradecer a minha mulher, que sem ela eu não tinha conseguido esse meu brinquedinho novo que tá aqui atrás Hoje foi dia de revisão, quando a gente compra uma coisa Claro que a obrigação é nós fazer a revisão, né? Mesmo que o dono falar, tá bom isso, tá bom aquilo O mais seguro é fazer a revisão, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, Hornetown Tá aí pessoal, Hornetown 2006 Eu comecei, tô começando a fazer esse vídeo Mas tem um pedaço, porque hoje de manhã A gente foi lá, já trocou os pneus dela, que estavam os pneus carecas Vou colocar até um videozinho que eu fiz dos pneus comidos lá Ó pessoal, voltei aqui, já deixei a moto aqui pra trocar os pneus Compramos as jaquetas andando a hora Agora, vamos lá ver como é que tá, né? Vai vir tomar café aqui Ó esse carrinho aqui da hora Ó o taquizinho da hora, hein? Bonito, né? Top, hein? Luiz Samuel já vazou na frente Olha lá o Hornetown, tá lá Os caras mexendo, chegava o filme mais um pouquinho pra ver o que eles estão fazendo lá Aí pessoal, já trocou o óleo A gente já trocou o óleo Trocou o pneu da braseira ali Agora tá esperando tirar o ar do radiador ali Tirar o ar do radiador Aí nós trocamos o pneuzinho da frente também Tá ali já Vou esperar ela esquentar aí Vou ser armado em tuinha Vou poder trocar o pneu de vantino Revisãozinha Vai ficar bala a motinha Vamos esperar o carro trocar o pneu ali já não é foco Tá com todos os pneus zero Pronto o traseiro O pneu inteiro também Tudo novinho, o pirelli A motinha tá fina Já troquei a água do radiador Logo o rapaz lá tinha falado que tinha trocado Aí o menino da oficina lá também falou que o óleo não precisava trocar agora Tá vendo? Aí o Hornetown O moto tá zero, zero, zero A única coisa que eu preciso mandar revisar É a pinça de freio aqui Que não tá freando legal Troquei as pastilhas Tá meio duro Mas o rapaz da oficina ali falou pra mim que Falou pra mim que o Que é normal quando troca pastilha Fica meio duro assim mesmo de frear Aí foi pra eu rodar uma semana, duas Pro freio acentar legal E ver se melhorar Quando melhorar, levar lá Aí a gente vai trocar fluido de freio Do sistema ali Peraí, deixa eu pegar o Samuel Trocar o fluido de freio E dá o talentinho, né? Fazer a limpeza tudo certinho Oi? Esse é o motor O motor? O que que tem o motor? É o motor Esse é o motor O que que vai? Não, o engine é aqui embaixo O motor é lá embaixo Aqui 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 é gasolina Cheiroso É cheiroso? Você é gasolina? Você é Maria gasolina? É só um freio Então é isso galera Fiz o videozinho rapidinho Só pra mostrar a moto pra vocês Beleza? Aí eu coloquei aí no meio do vídeo E provavelmente agora Vocês já vão ter visto Lá a troca do pneu Na oficina ali Foi lá no Poço Graal Aqui na Castelo Branco Poço Graal aqui Entre Barueri e Jandira Beleza? Os caras lá Gente fina demais Pneu A troca dos pneus aqui Com um monte de obra Saiu mais barato Que eu comprasse os pneus Na internet Ou se eu fosse lá na General Usar e buscar Porque Tipo assim Você compra lá Você vai pagar R$1.400 nos dois pneus Aí você paga mais R$100 Por cada troca de pneu Mas o balanceamento Ia sair mais caro Eu ia gastar R$2 Lá ficou bem mais em conta Rapaz Eu achou Oi? Ajuda Ajuda E o tatu lá Mecânico lá Ele é mecânico e vendedor Gente boa demais Eu aconselho vocês ir lá Vem aqui da região Dá um pulinho lá Se tiver manutenção na moto Muito barato mesmo as coisas lá Jaqueta Tem de tudo Quanto é tamanho Rodei atrás de jaqueta pra mim Achei lá Lá tem até 10G Lá Eu acho que eu nem sei Eu acho que Seu visto é uma jaqueta 10G Cobreu e a moto Beleza galera? Então é isso Obrigadão aí pra todo mundo Obrigado a todo mundo aí Que curte os vídeos aí Compartilhe Beleza? Que isso daí dá ânimo Pra gente Continuar gravando o vídeo aí Nas nossas conquistas Beleza pessoal? Obrigadão mesmo de coração Tô muito feliz com o novo Nova aquisição aqui A CB300 tá ali A gente não vai vender por enquanto Tô pensando ainda O que eu vou fazer com ela A Adrien tá com o meu filho Também a Adrien eu não vendo E é certeza né? Então Vai ter vídeo ainda Nós dando rolê na CB Porque a Hornet aqui A gente só vai usar Final de semana Domingão aí Quando a gente for pegar Estrada mesmo Provavelmente domingo agora A gente vai viajar Com o Paulo lá Com o Yudi Vamos ver se ele Vai estar combinando aí De pração rock Em algum lugar Beleza? Então vocês acompanhem aí Que logo mais tem vídeo Beleza galera? Fica com Deus E tamo junto Até mais Fui